Olá, boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Em todo o Brasil são aproximadamente 5 mil pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica. Aqui no Rio Grande do Sul são cerca de 500 pessoas. No programa de hoje nós vamos esclarecer mais sobre essa doença que afeta nervos e músculos e compromete tanto a vida das pessoas. Nós estamos recebendo hoje o neurologista Carlo Domínico Marrone e a presidente da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica e Fisioterapeuta Leila Ortiz. E você que está nos assistindo, você pode participar do programa ou dos nossos assuntos, pode acessar a nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Vai lá, curte a nossa página, a gente deixa as informações que ficam aqui do programa ou pode acessar até durante o programa. Vai lá, também interfira aqui com a gente e participe aqui com a gente. Deixa eu dar boa noite, as boas-vindas. Boa noite. A vocês aqui no programa. Acho que começar com o doutor Marrone, primeiro sobre o que se deve saber. Porque hoje está se falando muito, até felizmente se fala muito, até em funções dessas campanhas todas que se fazem, o desafio do balde, que está correndo o mundo. Mas o que é essa doença, doutor? Muito bem. Antes de mais nada, agradecemos nós e a associação a divulgação dessa doença, chamada Esclerose Lateral Amiotrófica. E o que é essa doença, Liana? É o seguinte, é uma doença absolutamente neurodegenerativa. O que é neurodegenerativa? É, em últimas palavras, palavras bem simples e bem leigas, morte de determinadas substâncias dentro do sistema nervoso. No caso, a parte motora. Tanto cerebral quanto da medula. E que vai, obviamente, afetar a atividade muscular voluntária. Eu faço questão de diferenciar, porque atividade muscular existe. Músculo cardíaco, por exemplo, não é afetado. Músculo intestinal, etc., também não é afetado. As funções continuam. Exatamente. Movimento, respiração. A parte da respiração, sim, a gente não pensa para respirar, mas tem um diafragma que ele é um músculo voluntário. E, no final das contas, o paciente fica com atrofia muscular, com falta de força e, com o decorrer do tempo, a pessoa vai começar a perder a habilidade de falar, não de pensar. A parte cognitiva, perfeita. Ok? Maravilhosa. Sim, a paciência, a memória, tudo aquilo. Em alguns casos, não, mas são casos extremamente raros. A grande maioria das vezes, os pacientes ficam absolutamente lúcidos. Com o passar do tempo, têm dificuldade de engolir. Muitas vezes, então, aspiram. Ao invés de entrar o alimento para o estômago, entra para o pulmão, coisa que absolutamente não se deve. E também, dificuldades para movimentar os braços, as pernas. E isso leva um certo tempo. Para a gente fazer o diagnóstico, inclusive, às vezes, é um pouco difícil. Por que, doutor, que não é complicado? Por que esse diagnóstico é um pouco mais complexo? Confunde com outras doenças? Sim. Na verdade, muitas vezes, por exemplo, um paciente pode começar de forma aleatória. Pode começar aqui na mão, por exemplo. Onde tem... Nós temos essa bolinha aqui. E, às vezes, ela pode começar a atrofiar e perder movimentos. Não só isso, que dá, graças a Deus, tem outras lesões no cotovelo aqui, raiz nervosa, mas isso pode acontecer. Ou o pé começar a ficar caído. E, por exemplo, um pé caído, o paciente está caminhando, ele tropeça, ele faz o entorce e pensa que é o entorce. Mas não, na verdade, já é uma fraqueza muscular. Tem média, leva-se quatro, seis, oito médicos até chegar ao diagnóstico. Ao redor de um ano para se fazer o diagnóstico. Às vezes, porque vai indo para médico e médico. Então, às vezes, é difícil de chegar no diagnóstico. Por que não se pensa inicialmente? Por isso, essas campanhas são extremamente importantes. E o trabalho da associação, como funciona? Bem, também reforçando o que o Marrone disse, gostaria de agradecer a oportunidade, então, da gente poder falar um pouquinho do trabalho da associação aqui do Rio Grande do Sul, que procura amparar os pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica. O nosso maior objetivo na associação é levar a informação para esse paciente, que tem um diagnóstico de uma patologia rara. Então, geralmente, os centros de neurologia, os neurologistas que conhecem a Arela, já encaminham para a associação. E lá na associação, nós partimos com ele entregando informativos, folhetos. Então, também encaminhamos como retirar a medicação, quando for necessário a dieta enteral, o aparelho para respirar, como conseguir o tratamento, seja por convênio particular, pelo SUS. Ou seja, a associação lá está para dar os caminhos da maneira mais fácil para esse paciente. A maioria dos casos, quando chega o diagnóstico, a pessoa já tem muito comprometido, muito do organismo comprometido? Até alguns anos atrás, sim. Agora, varia muito. Por exemplo, tem pacientes que a gente chega e já pega bem no início, e às vezes é difícil de fixar 100% o diagnóstico, tem que esperar um pouco de tempo. E outros não, já estão mais adiantados. Mas existem medicamentos que auxiliam? Existe assim, o tratamento. Antes de mais nada, essa doença é uma doença rara, uma doença neurodegenerativa, é uma doença que, em princípio, não tem cura. Do ponto de vista de usar o medicamento e melhorar. Mas nós temos um jargão que a gente usa com muita frequência, que é doença incurável não significa doença intratável. Nós não temos a cura, porém temos como fazer um tratamento, como deixar essa pessoa com a qualidade de vida melhor possível. E poder interagir socialmente. Exatamente. Também, também. Chega num ponto onde a pessoa não consegue falar, ela tem que interagir, por exemplo, no computador, com determinados artifícios, para poder interagir com o computador. Mas tem gente que não consegue falar, não mexe a cabeça, mas consegue, através de determinados equipamentos, fazer um e-mail, entrar no site e se comunicar. E varia muito, porque a gente ouve, assim, falar de casos, os mais variados, de personalidades que tem essa doença, e cada uma, assim, de uma forma, né? Sim. Varia muito ela? Varia. Varia, sim, porque, como eu falei no início, pode começar, por exemplo, numa mão, passar por um pé, em termos de fraqueza e atrofia. E uma coisa importante, só que eu não tinha comentado antes, que é importante, é que um dos sintomas muito comuns, um dos sinal, na verdade, sintômico, que o paciente relata, é a carne começa a tremer. Ela começa a tremer em vários locais, que se chama fasciculação. Existem outros movimentos, assim, que podem ser... Também isso pode acontecer. O que pode acontecer, quando está cansado, mioclonia e tal, mioquimia, desculpa. Mas, essas fasciculações, junto com câimbras, atrofia muscular e fraqueza, nos leva a pensar em escalação atrometrófica, tem que ser corroborado com algum tipo de exame. Mas, quanto à apresentação e de pacientes mais ou menos famosos... Isso, o que a gente já falava antes, é o cientista... Stephen Hawking. Stephen Hawking. Aquele que... Ele tem uma cabeça maravilhosa, genial, por isso que ele escreveu vários livros. E outra coisa também importante, um outro que era conhecido aqui no Rio Grande do Sul, foi o ex-governador Silvio Alguazelli também, que teve esse tipo de patologia. E, não sei, o que eu li um pouco, assim, que nos Estados Unidos é muito comum ex-combatentes de guerra, não sei se pelo estresse, por soldados que voltaram. É, existe isso? Não, não dá para ter certeza a respeito disso. E varia muito. Por exemplo, se descobriu na Itália, através de uma pesquisa que estava procurando o jogador de futebol e drogas, nas cinco divisões italianas, se descobriu que tinha mais jogadores italianos com esclareza natural-meotrófica do que a população em geral. Aí, pensando, ah, então tem a ver com futebol? Não, não tem a ver com futebol. Depois se viu que era uma casualidade. Não se sabe a causa exata de esclareza natural-meotrófica. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinha, assim, como é que a fisioterapia entra nesse processo? Deve ser bem importante a fisioterapia nesse momento. A fisioterapia para o paciente de ela é um pouquinho diferente da fisioterapia neurológica em geral. Porque o objetivo maior da fisioterapia é prolongar a função, seja ela motora como respiratória. Porque o paciente, ele vai perdendo as forças aos poucos, de acordo com a evolução da doença. Então, a gente não pode cansar esse paciente, levar a fadiga. Porque, senão, a doença pode acelerar a sua evolução. Bom, nós chamamos também vocês, porque, assim, é claro, né, com tudo que está acontecendo, principalmente nas redes sociais, esse desafio do balde, né, que todo mundo, assim, para doação, para pesquisa, para pacientes do ela. Mas aqui no Rio Grande do Sul também se fala muito de uma outra doença, que é a esclerose múltipla. E eu só vou chamar, assim, para a gente acompanhar um pouco, porque neste domingo, no Parcão, no Parque Moins de Vento, a HPN, que é a Associação Gaúcha dos Portadores de Esclerose Múltipla, realiza uma ação de conscientização sobre esta doença.